Música Então, hoje nós estamos aqui reunidos na Catedral para celebrarmos a memória, ou melhor, a festa de São Lourenço, Diácono e Mártia. E também nessa ocorrência, fazer, realizar a ordenação de quatro diáconos para a nossa Arquidiocese. São os primeiros quatro diáconos da Arquidiocese que eu ordeno aqui. Então, essas primícias, elas são, assim, sinal de um futuro muito bom para a nossa Arquidiocese. As ordenações, elas vão acontecendo segundo aquilo que Deus vai também produzindo no coração dos jovens. E a gente acredita que aqui na Arquidiocese nós vamos ter ainda muito mais jovens que irão desejar, irão querer consagrar a sua vida a Deus no serviço, na igreja, no serviço ao povo de Deus. Hoje, então, essa ordenação dos quatro diáconos é para nós um momento muito importante. porque abre, vamos dizer assim, abre o caminho que a Diocese vem fazendo já há muito tempo para que as ordenações aconteçam mais constantemente. A cada ano, se Deus quiser, nós queremos ter cada vez mais candidatos que se ordenem, que sejam ordenados diáconos e padres também. E isso também demonstra e ressalta a importância do povo de Deus que reza pelas vocações. Nas paróquias, nas comunidades, as pessoas, os grupos, enfim, todo o povo de Deus da Arquidiocese certamente está rezando pelas vocações. Nestes últimos dias, nessa semana, em todas as paróquias, praticamente, foi feito um trido de preparação para essas ordenações de hoje. Então, isso tudo motiva, anima, inspira a nossa Diocese nesse caminho de produzir para Deus frutos que sejam agradáveis. Os homens que se consagram a Deus no ministério hierárquico, no ministério ordenado, são aqueles que se tornarão pastores do povo de Deus. E para isso é que nós trabalhamos, rezamos, nos esforçamos e também chamamos os pais, as famílias e os jovens a colocarem na possibilidade de suas vidas a existência do chamado a vocação ministerial na igreja. É muita alegria, né? É um momento único hoje, da minha ordenação diaconal e também dos meus irmãos, do Claudinei, do Nilo e do Renato. E no dia de São Lourenço, eu acho que é o diácono, né? Fazer esse serviço para a igreja e para o povo de Deus. Então, é muita alegria. A gente é um sentimento de muita alegria, depois de toda essa caminhada vocacional nossa, desses nove anos de preparação. E agora, um momento importante também nessa etapa, que é a ordenação diaconal. Então, nosso coração se alegra também com a participação aqui de todo o povo de Deus, em especial, também pelo Dom Ayrton, que nos acolhe no clero da nossa arquidiocese de Campinas, como diáconos, também em preparação para a ordenação presbiteral. Legenda Adriana Zanotto É um momento muito importante da minha vida, da história da minha vida e também da história da Igreja de Campinas. E que é, vou receber o sacramento da ordem no grau do diaconato. Então, depois de nove anos na formação, de preparação, me sinto feliz. Feliz pelos meus amigos, minha família, as comunidades por onde passei, estarem aqui presentes. Então, eu só tenho a louvar e agradecer a Deus por tudo isso, por este momento tão bonito, tão importante que eu estou vivendo hoje. O Coração que é assim para mim, 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 É um momento importante para a Igreja de Campinas, junto com todos os fiéis, celebrar esse momento importante, no qual eu, o Renato, o Claudinei e o André, seremos ordenados diáconos. Com as orações de toda a Igreja, juntos queremos exercer com fidelidade o ministério que nos foi confiado. Eis aqui o Coração que é assim para mim, 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 Coração forte, a glória do Jesus O Senhor é o Padre do Pai, Maria do Pai Mãe do Jardim, do Sextante, o Padre do Pai M Abu Dмirsu O Senhor é o Padre do Pai Mãe do Pai, Maria do Pai Mãe do Pai Mãe do Pai Coração, obra, poder, Jesus Viva no ar, Maria no povo Anjos, abrigos, gestão, abrigo Viva no coração, quebra, sim, abrigo Um coração, quebra, sim, abrigo Um coração, quebra, sim, abrigo Dentro de Deus, de provares de chão Viva no ar, Maria no teu Coração, obra, poder, Jesus Amém. Amém.